Fala galera, de volta aqui no canal com mais um foda aí pra vocês e com mais uma parte dos melhores jogos para iOS. Galera, é o seguinte, esse vídeo tá demais, tá irado e eu tô voltando com os formatos todos antigos, eu dei muito estudado nesse tempo que eu não tava trazendo esses vídeos. Até mesmo porque pra poder usar a música certa, pra não ficar infringindo direito autoral e blá blá blá, mano. Então eu espero que vocês curtam e vambora pro vídeo. Takashi Ninja Warrior Galera, já começamos o... nossa mano, já iniciamos o vídeo aqui com um game muito maneiro, muito maneiro mesmo. O game se baseia em uma heróica aventura de um guerreiro ninja ambientado em um cenário do Japão medieval, com suas próprias criaturas e monstros. Um jogo de ação e combate com hack and slash e elementos de RPG, onde você pode ser um lendário guerreiro. A primeira experiência de jogo de alma no nível do console pro nosso querido celular. E galera, é sério mano, se você for procurar aí, é... usar o paper do jogo, mano, é tudo... parece tudo muito PS4, tá ligado? Eu vou passar algumas imagens aí e realmente dá pra ter essa noção de que não é um jogo pra iOS, é um jogo pra console, é muito legal isso, mano. A gameplay do jogo funciona de forma bem simples, do lado esquerdo aí a gente acaba andando com o nosso personagem, do lado direito comandamos suas ações de dar dash, espadada, pular, etc, mano. O game carrega diversos baús também pelo jogo, onde a gente pode desbloquear novos itens e novas armas aí, evoluindo cada vez mais o nosso personagem. O game tem atualização de personagens, gerenciamento de inventário, magias e habilidades, armas únicas e uma exploração mundial pelo Japão medieval. Temos também diversas missões secundárias imersivas, lutas internas e externas, ambientes altamente detalhados, o que a gente pode notar nesse vídeo de gameplay, mano. O game, se eu não me engano, roda em 60 FPS também, o que traz uma experiência ainda mais agradável pra qualquer player, mano. Então é isso aí, galera. Baixem o jogo e eu espero que vocês se divirtam bastante explorando todo o cenário medieval nesse game incrível. Migrate Quest for Epic Loot. Mano, a pronúncia do inglês tá, ó, supimpa, né? Galera, esse game era do PC e ele acabou vindo para os nossos dispositivos móveis, o que é muito legal. Claro que com não a mesma adaptação, né? Já que no dispositivo móvel a gente tem uma limitação muito grande, mas mesmo assim o game foi ótimo. Foi uma ótima adaptação aí pros nossos queridos celulares. O game é um game de RPG, onde nós teremos que fazer diversas missões aí, cada missão com o seu objetivo diferente. E o objetivo principal é a gente se tornar cada vez mais forte, procurando armamentos e evoluindo toda vez o nosso personagem. evoluindo cada vez mais o nosso personagem ali que a gente montou pra estar jogando. O game conta com o sistema online também, com o game PVP e o modo arena, que pra estar sendo liberado a gente precisa alcançar um certo nível. A gente deslizando o dedo na tela, controlamos aí o nosso personagem. Tocando na tela a gente acaba fazendo a ação de ataque. E rapidamente deslizando o dedo a gente acaba dando um dash, a gente faz um slide ali com o nosso boneco. Slide? É slide que se fala, mano? A gente faz um dash com o nosso boneco, deixa assim. O game carrega um modo também de jogo, que é com energia, mano. Então cada missão vai consumir um tanto de energia pra você. E é claro que se você se esgotar, se você esgotar todas essas energias, você só vai poder jogar algumas horas depois. Ou se você quiser jogar bastante de novo, você aguarda até o dia seguinte que já tá tudo recarregado. O game é muito legal, tem um gráfico bonito. E eu garanto que se você já gostava da versão do PC, com essa adaptação aí não tão fiel. Mas de forma interessante, você vai acabar gostando também da versão pro celular. Shadow Frog. Nesse game consiste em um sapinho acabar saindo de uma caverna. De forma bem rápida e segura. Já que o game tem apenas esse tipo de objetivo. E é claro, com a missão aí de fazer com que a gente cada vez zere o jogo em um tempo recorde. Cada vez a gente bata o nosso recorde zerando o jogo. Já que é um game um pouco pequeno. Eu acredito que fica em torno de 30 minutos a 40 minutos. Se você for pegar o jogo pra jogar ali a primeira vez, você consegue zerar nesse tempo. Então conforme você vai jogando novamente, é sempre melhorar o seu tempo. É basicamente um game pra speedrunner, tá ligado? Game é todo em 8-bit, o que traz muita nostalgia, né? Dos jogos antigos aí. É um game apenas pra distração. Vai te dar algumas raivas, eu acredito. Mas de modo geral, o game me distrai bastante. É bem divertido também. War Tortoise 2 Galera, eu já falei desse primeiro game aqui no canal. E a grande diferença dele para o segundo game, é claro, o aumento de missões e a qualidade gráfica melhorada. Além de diversos upgrades aí na nossa gameplay. O game se baseia em uma casa e diversas outras missões ao redor da casa fazendo com que a gente proteja a nossa casa. Meio que a gente é o mascote da família que tem que defender ali, pra que nenhum invasor, digamos assim, consiga chegar em nossa casa. Protegendo assim a nossa família. O game vai ter diversas missões, mas todas elas voltadas nesse enredo. O game nós contamos com uma tartaruga sinistraça que ela fica andando. E o nosso fiel escudeiro que fica em seu casco eliminando todo mundo. O game traz melhorias na gameplay, como eu já disse. Diversas outras missões e muita evolução com uma qualidade gráfica muito legal também. Além disso, o game também tem uma trilha sonora muito bacana. Onde a gente sente que tudo depende apenas da nossa vitória. Que a gente não pode deixar ninguém ficar decepcionado conosco. Então tem aquele clima de suspense ali, de ação também. O que dá um toque muito legal durante a nossa gameplay. E galera, conforme a gente vai avançando no jogo, lá pros finais das missões, já nas últimas missões. O game vira uma guerra intensa, mano. É sério. Mal dá pra entender o que tá acontecendo durante a gameplay. É muita coisa rolando. O game é muito bom, galera. Recomendo muito que vocês baixem, porque vocês vão se amarrar. Curvy Punch. Galera, nesse game mistura o One Piece com o Gincana do Silvio Santos. Como? Luta de boxe e outros desafios. Nosso objetivo é simples. Empurrar o nosso oponente pra fora da plataforma. Sendo que em cada nível, essa proposta fica ainda mais difícil. Com oponentes mais espertos, ou até mesmo mais fortes. Nossa gameplay é muito simples. Apenas deslizando o dedo pra cima, a gente faz ali um soco do One Piece, né? Porque o braço se estica muito longe. E deslizando para um lado e para o outro, a gente acaba fazendo movimentação com o nosso personagem. E é claro, movimentando pra trás, a gente dá um mortal pra trás. Fugindo aí do golpe que a gente poderia estar sofrendo. O game conta também com o sistema de evolução. Já que a cada nível que a gente avança, a gente consegue coletar muito dinheiro. Então a gente pode aumentar a nossa saúde. Pode aumentar a nossa força. E também a nossa elasticidade. Pra gente poder eliminar um oponente que tá muito longe. Sem precisar sair do local. O game é muito legal. Eu adoro os jogos dessa desenvolvedora. Parece que todos os bonequinhos, todos os jogos que eles fazem. Os bonequinhos são meio que stickman, tá ligado? É muito legalzinho. A gameplay é bem fluida, é bem soltinha. Eu garanto que vai te distrair muito. E galera, um dos jogos mais sensacionais aí de corrida. Baseados ali em Mario Kart, Sonic Kart também. É um novo jogo aí. É o Chavo Kart. Isso mesmo, galera. Um jogo do nosso querido Chaves. Em formato de kart. Muito da hora, mano. Muito legal. O jogo conta, como eu disse, com um mecanismo padrão de corrida. Como Mario Kart, Sonic Kart. Aquele jogo onde tem turbo. A gente pula sobre plataformas. Conseguimos poderes para poder atrasarmos os nossos oponentes. E etc. O jogo carrega tudo que um bom jogo de corrida poderia ter. Campeonato. Diversas músicas. Claro, né? Com temas do Chaves. E os karts, eles são muito engraçados. Por exemplo, o Chaves, ele corre num barril. Já que ele vive dentro de um barril, dentro da vizinhança. O Kiko, ele corre dentro de uma banheira de navio. Fazendo referência ao pai dele, que era o marinheiro. Então, é muito engraçado esse jogo, cara. O jogo tem uma pegada totalmente infantil. Então, eu acho que vai valer muito a pena. Se você tiver uma criança aí. Ou se você tiver um irmãozinho. E esse irmãozinho, ele não se adequa a nenhum jogo ali. Ele não para para jogar nenhum jogo. Eu garanto, pelo menos, que pelo Chaves ali. Ele pode ficar vidrado, né? Por alguns dias ali, mano. Porque o jogo é totalmente fácil. E bem intuitivo também. Sounds like himoy. Come on, laddie. Rue a Color Adventure. Galera, é o seguinte. Eu baixei esse jogo. Porque eu acreditava que fosse grátis. Mas eu vi que ele é uma versão demo, né? Um trial. E a versão completa dele custa R$18,90. Só que eu vou falar um pouquinho dele. Porque eu me interessei muito pelo jogo, mano. E eu acredito que se você curtiu esse game. Eu acho legal se você tem um iPad aí. Ou se você tem o costume de zerar jogos no iPhone. É muito legal de você ter um jogo bem... Atrativo. Um jogo que te prenda a atenção. Que é o caso desse jogo. O E é uma vibrante e premiada aventura de quebra-cabeças. Em que você pode alterar o mundo ao trocar a cor do ambiente. Você explora uma perigosa terra cinzenta. E desenterra fragmentos coloridos em uma jornada para encontrar a sua mãe desaparecida. À medida que os obstáculos coincidem com o cenário. Eles desaparecem criando quebra-cabeças novos e emocionantes. Cheios, é claro, de perigos, mistérios e cores invisíveis. Estilos de arte em silhuetas com cores vivas e ousadas. Mais de 30 faixas de músicas originais compostas exclusivamente para o jogo. E é claro, galera. Esse jogo foi um dos jogos aí de quebra-cabeça mais cativantes dos últimos tempos. Para vocês verem, galera. O game, ele é todo inocente. Só que ele tem uma pegada. Tipo... Tipo que algo depende de nós, tá ligado? Por exemplo, a Ast não é só... Não se baseia em só achar a sua mãe desaparecida, mano. A trilha sonora... A trilha sonora de piano ali. Faz a gente achar que o mundo todo está perdido. E a gente é a única esperança nele, tá ligado? E é como eu disse, cara. Se você ficou atraído pelo jogo. Se você quer concluir a história. Vale muito a pena você pegar. Ele na versão da Epic Game, ele custa, eu acho que, em base de 30 reais. E a versão do iOS, que é a mesma praticamente, tá custando aí 18,90. Então fica aí a recomendação para vocês poderem jogar um jogaço aí. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se você for novo. E se você gostou muito do vídeo, compartilhe aí com seus amigos que gostam também de jogar muito no celular. De jogar muito no iOS, mano. É isso aí, galera. Até o próximo sábado com o mesmo conteúdo aqui pra vocês. Um forte abraço, valeu e fui.